Música Música Tudo bom o barulho Música 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 Galera do canal, e aí, tudo certo? Bacana? Certinho, galera? Então, galera, eu tô aqui na Garagem aqui E eu tô indo lá na casa do Ronaldo Toda, mano Eu vou tá lá Fazendo algumas soldas lá no fuscadeiro Tá aqui A máquina de solda aí Logo mais vocês vão ver aí Que máquina que é essa aí Que é uma que eu falei Algumas lives aí Que eu tinha recebido ela E eu vou mostrar pra vocês aí direitinho E outra coisa que eu ia te mostrar também Mostrar pra vocês Esses escapamentos Muito top de verdade Ele é o escapamento de lá da loja SSR É esse site que vocês estão vendo aí Chega agora Eu vou começar De começar a desmiolar Os escapamentos aí De lá da loja SSR Vai ser bem bacana Bem legal de verdade aí Esses aqui já estão todos Todos prontos já Esses dois aqui Eu vou levar lá O do Toda também tá pronto O Toda pediu pra mim soldar É... A ponteira aqui Tá muito igual Ao que ele tem lá naquele dele Esse aqui é aquele Escapamento estraladinho Aquele que a gente sabe, né, mano Que faz o maior sucesso nos fusca Que é aquele Barulho que o Escapamento faz Típico dos fusca, né, mano Mas esse aqui Eu vou falar pra você Sensacional Tô muito confiante Que deu muito certo O método que eu fiz aí Pra poder desmiolar ele aí Ficou legal Pra caramba E a gente vai ver É... O teste O verdadeiro teste mesmo Lá no fusca do Toda Do Ronaldo Toda lá Que vai ser com esse escapamento aqui Que eu tô mostrando pra vocês Beleza? Então é isso aí Pra você adquirir Esse tipo de escapamento aqui Você entra no site da SSR Entendeu? Ou no site Ou você pode chamar no Instagram aí também Já também o telefone da SSR aqui Vocês estão Mandando a mensagem via WhatsApp lá Que eles sempre respondem lá pra vocês Beleza? Aí vocês conseguem adquirir um escapamento desses aí Lá vai ter Tanto O escapamento que tem esse Ferrinho aqui Que vai no coletor De admissão Da cabração simples Ou então Ele vai vir sem Igual tá aqui Beleza? Tanto um quanto o outro Aí vai depender da pessoa Tem gente que gosta Dessa parada aqui Tem gente que não gosta Então Assim vai Apesar que aqui É pra quem tem Cabração simples Esse aqui é pra quem tem Cabração dupla Ou então Tem gente que coloca Exatamente só isso aqui Que às vezes Não gosta de colocar O pré-aquecimento No coletor Beleza? Então é isso aí Vamos que vamos A maquininha tá aqui Já já eu mostro pra vocês Lá na casa do Toda Eu mostro pra vocês Casa do Toda não Dos pais do Toda lá Tá bom? Então é isso Vamos que vamos Só tô pegando todas as Coisas que restam aqui E vou Picar a mula Vou sair fora Beleza? E agora vocês vão ver Somente lá na casa Dos pais do Toda lá Peguei a luva aqui E luva é necessário Entendeu? Pra soldar Soldar embaixo do carro É nóis galera Tamo junto na parada Valeu Então galera Cheguei aqui na casa do Toda Aqui tá o meu amigo Ronaldo Toda E o bravo É isso aí Entendeu galera? Eu trouxe aqui Os escapamentos Tudo lá Aquilo que vocês viram A gente já passou lá na SSR Agora é o que Toda? Que hora que é agora? Meio dia Meio dia Mano Como é que pode A gente acordar cedo E tal Só que é lógico A gente vai lá na SSR É impossível Eita Ficou escuro Pera aí Aí é impossível Não ficar conversando Pra entender Que os caras lá É fenomenal Tanto o Toda Quanto os caras da SSR A gente conhece há muitos anos Tá ligado né Que chegou Os amigos Pra trocar ideia Falar de Fusca Falar de peça Já viu né Parada legal aí Que o Toda pegou aí Que é um Fusca aqui Ele tá mexendo lá O Toda tá mexendo Nos Fusca também aí agora Vai segurando É do Itamar Um Itamarzinho E o que acontece Pra quem tá precisando aí Você encontra Essas peças assim Como é que chama isso aqui? Abafador Silencioso É silencioso Você encontra Essas peças lá na SSR Que é esse site que tá aí Beleza galera? Aí tem também lá A gente pegou isso aqui Isso aqui é um canto De paralama Aí ah mano Mas você vai fazer O que que sair mano? Isso aqui é o seguinte galera Como o Fusca do Toda aqui Deu um probleminha Na parte ali Da cangalha ali Eu vou precisar cortar ali E a gente Em vez de usar A lata que tá ali A gente vai colocar Uma nova assim A gente recorta E usa Uma lata dessa aqui Pelo menos esse aí É o nosso Nosso plano Aí eu tinha falado Pra vocês Da solda Que quando eu chegasse aqui Eu iria mostrar Tá aqui a baita Essa aqui É É a máquina Que eu recebi Aí eu recebi Essa solda aqui galera Tem Alguns dias já É uma máquina Excelente aí De verdade Vem diversos Diversas coisas Que nem aqui ó Ela é uma Multifuncional Vamos dizer assim Ela tanto pega Solda elétrica Né Que é essa Parada aqui Que você usa Pra soltar Com os eletrodos E ela tem também A função Que é a MIG Mano Entendeu Olha lá Que é aquela Que solta O araminho Aqui na pontinha É sensacional De verdade De verdade é uma máquina Excelente Novíssima Novíssima mesmo Entendeu Aí ela tá aqui Aí ela é uma MIG E o mais legal E o mais legal ainda Sabe qual que é galera Que ela é uma máquina De solda elétrica Ela é a MIG Né Comum Sem gás E também Ela tem a função Com gás Mano Ó Se liga nisso aqui Bem bacana né galera Eu posso Encaixar O cilindro de argônio Eu ainda não tenho O cilindro de argônio Mas logo mais aí Se Deus quiser Eu vou conseguir comprar Um cilindro lá e tal É O cilindro de argônio E Usar ela Com o MIG Com gás Mano Muito legal né galera Eu já usei Ela Algumas vezes Pra soldar Os escapamentos Que eu mostrei pra vocês Anteriormente De lá da SSR E Muito 10 É uma outra vida Totalmente diferente Daquela Máquina de solda Embora A que eu tenho lá Ela é boa também Que é a A elétrica Aquela eletrônica A eletrônica Pequenininha Aí ó Como é que funciona Aqui dentro Entendeu Tem um cilindrinho De arame ali Bem legal né galera Uma coisa Muito bacana De verdade E hoje A gente vai usar O fusca do Meu amigo Ronaldo Toda Entendeu Fazer uma parada Legal aí Nas soldas E também Treinar bastante aí Pra ver se Tá bom Na solda E aqui Vem as outras coisas Aqui Vem uma mascarazinha Eu não vou precisar Usar ela Eu já tenho A minha Veio essa paradinha Aqui Que é o que vai Encaixado aqui Mas isso aqui Não vai ser necessário De eu usar No momento aqui Porque eu já tenho Aquela minha Que é A braba né Mano Que vocês estão ligados Essa aqui Que é aquela automática Que eu curto bastante Beleza Então é isso aí Vou dar continuidade Nos trabalhos aqui Fusca do Ronaldo Toda Vocês já viram Algumas vezes aí No canal Entendeu E assim Todo fusca Precisa de um Reparo E tal Então A gente vai Travar ele de vez Agora vai ficar Sensacional Na mig aí Beleza Aí tá aí O fuscão E o escapamento É aquele Cadron Que vocês conhecem Aquele barulho E a gente vai trocar Pelo outro Aquele que eu Desmeulei Pra ver o resultado Aí como é que ficou Terminamos aqui Os serviços aí Tá aí o fuscão Aí o Toda Deu um grau Grau da mãe Não Toda Só pra Dar uma mudada Aí na dianteira Ficou bacana Regulagem Regulagem na catraca Ali Foi bem suave mesmo Bem de boa Aí tá aí Tá ali colocando Açaia aí O bichão É monstrão Hein mano Nunca vi um cara Pra tirar Ele pôr O escapamento Que nem ele Ele lá assim Que já tá Como é que é Tá viciado Viciado O escapamento Já tá viciado Ele bate Duas chaves E o escapamento Cai Vai segurando Entendeu galera Aí aqui ó Deixa eu sentar aqui Aquele escapamento Que eu mostrei pra vocês Anteriormente né Tá ali ó No jeito Bem tranquilo Mesmo desmiolado Lá da loja SSR Entendeu E pode pôr no seu fusca Que é sucesso Só que é um segredo Tem um detalhe Sempre que for colocar Esse tipo de escapamento aí Você tem que ser Essa ponteira Que é aquela Se você encontrar Da mais larga Se vocês colocam Essa aqui Ela é sem miolo Tá vendo aí Ó Tem que ser dessa aí Não adianta colocar Aquela piriri E achar que vai Fazer sucesso Que não vai Não adianta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.